Quando eu vou sair de casa? Parece que tudo dá errado Eu não sei o que acontece Primeiro, que eu sempre espero a hora de me atrasar Tá, falta uma hora e meia pra eu sair de casa Uma hora e vinte e cinco minutos depois Meu Deus, eu tô atrasada Não é possível que isso só acontece comigo E depois começa a correria E daí, vem a parte que a gente Começa a esquecer um monte de coisa Acho que tô pronta Cadê minha bolsa? Chave do carro Agora eu peguei tudo, né? Agora foi tudo, né? E daí, quando finalmente conseguimos sair de casa? Vamos! Será que eu desliguei a luz do banheiro? Tava apagada Você ainda não é inscrito nesse canal? Por quê? Tá esperando o quê? Se inscreva aqui embaixo agora Eu tô atrasada Você ainda não é inscrito nesse canal? 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 Você ainda não é inscrito nesse canal?